E aí e veide né Esse é o suei tá Primeiro ataque é bom não é podre não Aquele quisinho segurado na última de sempre Segura não, deixa o pai pegar Não é aquela né, vai que flecha cê sabe E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Yumi já mudou, Jazzy? Já. Caralho. Você já sabe o que ela mudou? Mudou. Então, tá vendo? Tem que fazer um patch note pra você. Só sei que ela dá escudo agora no E. Cura o período, compreendendo assim. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. é só isso então não sei eu não sei não sei eu não sei não sei não sei eu estou com o chico eu não sei Só porque eu sabia que você estava assistindo. O Sway enruchou uma bota ao invés de meter o Kotaku. Aí é me rebendo. Encantei esse tadinho do Shen. Vai para bot side agora, tá? Vocês estão avançados sem o Ward e sem cover do jungle porque ele é cuzão. Não sei se está muito legal para vocês não. Olha o Echo aí. Boa! Boa Ward, cara! Vocês são muito zica. Acabou. O cara é feio. Ficou meia hora rodando. Estou indo para o arroz ao Mar container. Ficou meia hora rodando. Ficou? Ficou meia hora rodando. Ficou meia hora rodando. Ficou meia, não é assim? Ficou meia hora rodando. Ah, como que eu mato o cara e o cara me mata? É que o Tabatisailia Mas vai fazer o dragão, né? Eu vou olhar pra tu O que é que é isso, meu parça? Isso é uma boa O que é que é isso, meu parça? O que é isso? O cara não vai acertar a Molarja aqui não, vai? Ah, eu não acredito que eu errei isso Vai tá embora depois disso E agora o Fizz também vai fazer a festa, né? Eu não podia ter errado aquele Qzinho ali não, mano A Sviládia tá muito lascada Agora o meu Shenzinho ficou Vamos ver se eu consigo cobrar lá O que é isso? Ok A ult aqui foi planejada, tá? A curta aqui foi planejada, né? Se pensa em que não foi planejada Foi tipo travar ele no meu R pro Shen da Utahnt Tá ligado? Não errar Mas não foi o que aconteceu Na prática o cara errou Mas tinha um plano por trás Tinha um plano, tinha um plano Vocês viram que o Shen até demorou pra poder Eu acho que ele não tinha sacado Nessa possibilidade, demorou pra tentar Eclipse tá muito bom pra ele sim O boneco tem aceleração nesse item É roubado Também acho que outro boneco Que também fica muito bom atualmente É o Jace Chegando, tá aqui assim Esse cara pode fazer isso não Eu só beitei ele pro lado de cá Acho que o Shen que tá tentando beitar demais Eu não sei, mano Só mostrei quem manda Cara, não dá não, velho Depois que o Assassino pega Um Quadra Kill contra um Maguinho Não tem o que fazer não Não tem o que fazer não Achei que a Tange tava no meio Sai que sim Mas não sai, gente Sai bom Ele chegou pela torre, né O Nexus tava livre Caralho, literalmente só sair O desgraçado tem que se matar, cara Matou Tá vivasso É, tá morto Parabéns, manda bem Luzinho Luzinho flechiano Não tentou só lá o cara Nossa, se você deixar esse cara fazer esse Drake aí Eu vou ficar bolado, hein Esse cara não pode fazer esse Drake não, pode? Eu vou fazer o Arauto aqui Mas eu vou fazer o Arauto Ele não pode fazer o Drake Maior treta pra ele sim É Arauto Não, nem eu andou na hora Ok, esse cara não viu É, tá certo? Achei, agora é que o bicho do dele tá neutralizado, ele quer dizer. Falando que essa porra aqui é o maior bait pra ele sim. Ok, ela perdeu o ultimator, tem que sair daqui assim, correto, mas cuidado, o rio ainda não é meio... pode ter na brushzinha. Baraltei, hein? Tô indo por baixo aí. Ah, o que é isso, Cassinho? Mas você falou que é por baixo, caralho! Ué, mas aí você vai divear, pô? Não, ia só correr. Gostou rápida, agora você vai confiar isso aqui? Um empate. Caralho, o maluco só andou reto na torre, Elife. Eu vou fazer o que com o Vlad, Elife? De nada, tá? Mas se eu voo por ele, o que eu faço? O cara abriu tudo a bitmata do mesmo jeito. Caramba. Tá bom, deu bomb para o nosso mapa. Sai, pão. Eita, preola. Caralho, o Fizz deu um dono, cara. Tava errado, nome do senhor. Perdi. Perdi tudo. O meca está top. Os dois laners estão mortos. O Fizz vai pegar meu blue. Perfeito. Falta um pouco para isso. Mas eu quero, na real, um outro item, tá? 800. Eu tenho que farmar 300 de Gold. É os três campos que eu tenho. Antes do Drake. Um minuto para o Drake. Vamos lá para o cara. Ah, é claro. Você ainda está jogando o jogo, né? Cara, é bom. True Exemblank aqui é um pouquinho melhor, né? Eu já estou com a grana. Não, não. Vamos pegar. Os caras ainda não têm penetração, então o semblante vai causar mais dano do que o outro. Pode estar atrás aqui? Pode. O mapa é seu, amigo. Faz o que tu quiser, né? Está dominado. Não sei o que os caras vão fazer. A gente vai andar reto no meio, será? Acho que é, né? Acho que é isso que o time quer. Ah, mano. Olha essa curvatura que esse cara deu aí. Puta merda. Muito dano. As coisas estão destacadas. Ah, nem fudendo que ele curou na hora. O cara curou, maluco. Aparentemente, a cauda em meio era troll, né? Por que o cara está andando para cima dos minions? Um, dois, dois... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Falei que o semblante ia ser mais forte? Não tem jeito. Semblantão de Cree aqui, os caras podem currar, vou curar dobrado.